Aí, é o baile dos vigaristas, a fonte dos Mandela, hein DJWF tá, é o rei dela Ai DJWF, eu acho que eu tô te amando Esse é o único original, DJ Kamikaze, pô O DJW, pô, 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 vai pra todas as mulheres Vai na piroca de lado, vai na piroca em pé Vai na piroca de lado, puxa brinde, brinde, solta, novinha, quica gostoso Vai na coreografia Vai na coreografia Faz de cama ali, minha pica Vai na coreografia Faz de cama ali, minha pica Faz de cama ali, minha pica Vai na coreografia Faz de cama ali, minha pica O DJ do baile vai te pegar gostosa Pode viver cheio de fogo, vem sentando na piroca Vai pra trás, vai pra frente Vai sentando, vai gostosa Vai pra cima, vai pra baixo Vai sentando, vai gostosa O DJWF vai te dupe de piroca Vai pra trás, vai pra frente Vai sentando, vai gostosa Vai pra cima, vai pra baixo Vai sentando, vai gostosa O DJWF vai te dupe de piroca O DJWF vai te dupe de piroca O DJW BYRGOF vai te dupe de piroca Vai na coreografia Vai de cabalho e minha pica O DJ do baile vai te pegar gostosa Pode viver cheio de fogo Vem sentando na piroca Vai pra trás, vai pra frente Vai sentando vai gostosa Vai pra cima, vai pra baixo Vai sentando vai gostosa O DJ da Blue F vai te dupe de piroca Vai pra trás, vai pra frente Vai sentando vai gostosa Vai pra cima, vai pra baixo Vai sentando vai gostosa O DJ da Blue F vai